Bom galerinha, pra sair e continuar eu preciso muito do like de vocês Então mano, vamos deixar o like desde já, beleza? Porque o episódio de hoje tá muito fera mesmo, beleza? Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei pra sair e continuar, demorou galera? Então eu conto pra vocês aí embaixo e fiquem com o episódio Você gosta de Minecraft? Já pensou se você tivesse bonecos de pelúcias como esses? Ou espadas? Picaretas? Arminhas? Bolsas? Camisetas? Tudo isso na melhor qualidade E como você consegue isso? É fácil, é só acessar www.yogmaster.com.br Lá você vai encontrar tudo isso Ou também acesse o primeiro link da descrição O que você tá esperando? Corre e adquira o seu produto antes que acabe tudo Ah, e antes de eu ir nessa ilha dos lendários eu tenho que contar pra minha mãe Pelo menos que eu vou viajar, né? Ai meu Deus do céu Será que minha mãe tá em casa? Porque ela e meu pai nem ficam mais em casa direito Eita, calma Será? Minha mãe Oi mãe Oi filho O que você tá fazendo sentado numa cadeira no canto? Ah, eu tava lá refletindo sobre a vida Ah, eu fiz uns cookies Quer aqui? Não, não quero Não, pega aí O que aconteceu, filho? É porque... A Bonnie gosta de biscoito Ah, e o que que tem? Tá, 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 tá Dá pra Bonnie, ué Eu não vou conseguir ver ela, mãe Por quê? Porque lembra aquele rolo dos lendários lá? Sim O Arceus e o Mewtwo eles foram numa briga, entendeu? E o Arceus ele não vive no nosso mundo Sei lá onde que ele vive Ele tá meio que... Taca a Bonnie pra mim lutar pra ele, sabe? Lutar no lugar dele Então eu vou ter que ir atrás do lendário Pera, 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 pera Ele tá com a Bonnie? Sim, mãe Ele levou a Bonnie Ele tá protegendo a Bonnie, digamos assim Pelo menos ela tá segura, né? Com ele, né? Porque ele é forte Como assim? Ele pegou a Bonnie? É, pra mim lutar contra... Assim, não lutar contra ele? É, porque ele não vive no nosso mundo, mãe Ele é o deus bokemon Então ele não vive aqui Ele não pode lutar E ele tá me fazendo lutar, mãe Porque eu consigo controlar os lendários Ai, meu Deus, filho Tadinha da Bonnie Ah, mãe, toma os biscoitos Eu não quero, mãe Não, filha Você fica com esses biscoitos aqui Você ainda vai dar pra elas, só Não, vai ficar muxo, mãe Depois eu faço mais Isso aí fica pra você Ai, mãe Eu tô muito triste com isso, tá? E cadê o papai? Ele tá aqui em cima? Pai! Filho Eu e seu pai brigamos Ah, mas vocês sempre brigam Uma briguinha de leve Vai Não foi uma briguinha Não foi uma briguinha? Não Foi uma Brigona Foi a briga Tipo como? Não foi uma Foi a Ah, cadê ele? Ah, ele não pode ter ido longe Calma aí Ele foi embora Você mandou ele Você expulsou o meu pai de casa, mãe? Não, eu não expulsei ele de casa Tá, e cadê meu pai? Teu pai? Ah, mãe Calma, calma Filho, eu também não sei Eu e seu pai brigamos Aí ele ficou puto E saiu Tá, e por que que vocês brigaram? Porque o teu pai queria que você devolvesse os pokémons e eu não E daí eu falei pra ele que ele só tava se importando Que ele não se importava com a família dele e só se importava com o mundo do pokémon Ele ficou bravo Pegou e saiu voando por aí E não voltou aí Já faz um tempo isso Então vocês terminaram, mãe? Não, filho É só uma briga Os meus pais se separaram Não basta Posto que não, filho Para de chorar Não basta minha namorada ter sido levada Ai, meu Deus do céu Tá, tá Eu sou homem Eu não posso ficar chorando Tá, eu vou atrás do meu pai depois, mãe Antes pra você, tá bom? Eu vou junto, ué Atrás dele Tá, e cadê o cheeseburger, mãe? Ai, meu Deus do céu Tá com a minha mãe Não fala que ele foi levado também, meu Deus do céu Eu vou desmaiar Não, ele tá com a minha mãe Certeza Certeza Tá, vamos ali fora, mãe Eu tenho que te mostrar uma coisa Mostrar o quê? Você lembra dos pokémons lendários? Lembro Que você falou pra mim não liberar eles no mundo do pokémon? Uhum É... Eu acabei liberando Você o quê? Eu acabei liberando Por quê? Porque o meu pai mandou E a Bonnie também Ai, meu Deus Você não podia ter feito isso Tá, mas já foi, mãe Agora já era Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mas eu tenho uma notícia boa O quê? Mas depois de tudo isso Do meu sonho Do Arceus falar comigo Olha quem voltou pra mim O Lugia? Mas você não tinha devolvido ele? Ah, eu devolvi Mas eu fui pegar ele de novo Porque eu preciso dele agora Ah, foi assim Tipo, você joga ele fora E depois você vai pegar de novo É, porque Eu não sei, mãe Mas o Arceus Ele deixou isso Na minha Nas coisas do papai Ah Já ouviu falar disso? Já É, então Amanhã eu não sei o que acontece comigo Sério, eu não aconselho Eu tava treinando Suavão com o Greninja E acontece essas coisas Amanhã eu não sei Como é que acontece Calma, filho Calma Eu vou atrás do meu pai Então eu vou ver se ele tá aqui perto Não Não me deixa aqui Por que não? Por que não? Uma hora o seu pai vai voltar Será? Eu acho que vocês terminaram de vez, mãe Ah, tá Assim Do nada Uma briga É, faz quantos dias Que ele foi embora? Faz uns Dois dias Meu Deus Ele nunca foi dois dias Ele já ficou dois dias fora de casa Já ficou assim Tá, mas Ele saiu muito bravo? Ah, não é muito bravo Mas Ele saiu peidando? Era bravo Como? Peidando Não Ah, então ele tá de boa Quando o papai sai peidando É que tá complicado, viu? Tá Mãe, eu vou continuar as minhas coisas, tá bom? Eu vou Ah, eu vim aqui te falar uma coisa Esqueci, né? O que? Eu tô no pai dos pokémons lendários Capturar vários pokémons lendários Tchau, mãe Oh, volta aqui Eu vou com você Você? Mas você não aguenta não, mãe Não, eu mesmo Por que? Você não aguenta Não há eles lendários não, mãe Ha 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 Mãe, você não consegue nem deter a equipe Rocket Quem diria o pokémon lendário? Ha 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 Eu? Você não sabe do que sua mãe é capaz Eu vou sozinho Não vai, não Vou Sim Você esqueceu que você mora na minha casa? Você tem certo que eu tenho um Lug? Daí que você tem um Lug? Você é meu filho Eu posso voar e você não Ah, eu vou atrás de você andando mesmo Andando? Ah Ah Ai, meu Deus do céu Ah, pelo jeito que você é Eu sei que você vem mesmo Tá, mãe Vamos logo Vem por aqui, vai Vamos Essa bunda velha aí Oh, eu não sou velha É Mais ou menos, né mãe? Ah Eu velha, sim Ah, até parece que você tá na flor da idade, né mãe? Ah, mas eu tô Sua vó naquela, dançando É, com dois filhos pra criar Vamos logo, vai Daí que eu tenho dois filhos Ah, já tá velha Aham Tá, vamos logo, vai mãe Tá, mãe A gente chegou aqui já meio que na fronteira Que separa o mundo normal da Ilha dos Lendários Tá preparada? Lógico que eu tô Você sabe que a gente vai ter que passar um oceano inteiro voando, né? Você trouxe um Pokémon Meu Deus, mãe O quê? Mãe Isso aqui é um Pokémon lendário Eu vou pegar o meu segundo Pokémon lendário, mãe Meu Deus Não, me dá essa Pokébola Não vou dar coisa nenhuma, não Eu tô falando me dá essa Pokébola Mãe Agora Agora Ai, tá bom Pega ele logo então, mãe Ah, mas eu vou pegar ele Não Você com Pokémon lendário Meu Deus Peguei Meu Deus A minha mãe tem um Pokémon lendário Ah, lógico Meu Deus Hum Mãe, eu não fui Meu Deus O quê? Por que que você pegou ele, mãe? Porque agora eu vou poder proteger a minha família Mãe, mas você e o pai vão brigar por causa disso Eu me viro com o seu pai depois Ele vai brigar muito Meu Deus, mãe Você tem noção do que você acabou de fazer? O quê? O pai vai ficar muito bravo com você Meu Deus do céu, mãe Ah, você tá com o Lug O que que você tá falando? Não, mas eu não sou o marido dele Mas porra dele Não, 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 não Você é o filho Meu Deus Se eu não sair alguma coisa É tudo culpa sua, mãe Ah, filho Tá bom Eu vou conversar com o seu pai Tá bom Olha que pokémon bonito Você sabia que ele é um pokémon Ele é um dos pokémon mais fortes dos lendários, né? Eu sei Ai meu Deus do céu O Rei de Gigas Eu sei que era Esse era pra ser meu Eu sei disso, né? É meu Era pra ser meu Eu controlar ele Eu não sei como você tá conseguindo controlar ele ainda Filho Você não sabe metade do que sua mãe é capaz Ah, é certeza Porque você tem meu sangue É por isso que você consegue controlar Ah, você tem meu sangue Bonitinha Você tem meu sangue Bonitinha Tá, mãe Monta no Lugia logo Ou você vai se virar aí Ah, eu me viro Pode ir indo na frente se você quiser Não, vamos logo, mãe A gente tem que ir lá naquela ilha Porque a gente tem que estudar sobre os lendários E como a gente vai derrotar esse Mewtwo Por uma vez todas E salvar a Bonnie, mãe Tá Ah, então vamos Pelo menos agora você tem um Pokémon lendário Pra proteger o meu pai O Cheeseburger E eu não precisava ficar preocupando com você toda hora Ai, meu Deus do céu Viu, né? Minha mãe pegou um Red Gigas Ai, mãe Eu tô ficando meio louco, né? Por quê? Porque você tem um Pokémon lendário Você é super fraca, mãe Eu sou mais forte que você, filho X1 Você quer Tem certeza que você quer ir X1 agora? Mamãe tá sem os Pokémon aqui Você ataca com o Pokémon Ah, tá bom Depois a gente vai Mas valendo uma coisa O quê? Não sei Eu vou pensar numa aposta, mãe Tá Tá, então vamos logo Vai, mãe Pra saída dos lendários logo Tchau 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 Tchau